E aí pessoal, então seguindo aqui com mais uma dica e a dica de hoje é dar uma atenção especial na hora de preencher o gabarito. Meu conselho é o seguinte, normalmente as provas são ou 3 horas ou 4 horas de prova. Você separar no mínimo 40 minutos para preencher o gabarito. E atenção, o preenchimento não é um X, não é um ponto, é todo o quadrado, todo o círculo que tiver lá para se preencher o gabarito, tá? Não deem esse mole de deixar para os últimos minutinhos para o preenchimento. Só um relatozinho para vocês aí servir como exemplo. Teve um candidato concorrente lá no concurso que eu fiz, que ele fez as 4 horas de prova, chegou na hora que o fiscal pediu, candidatos, todos fiquem de pé. Quando ele levantou, que ele foi lembrar, putz grila, esqueci de preencher o gabarito. Olha só o prejuízo. 4 horas de, de repente, 1 ano de estudo desperdiçado. Então, atenção na hora de preencher o gabarito, tá ok? Forte abraço, espero vocês nas próximas dicas.